Tá na prova. Com 14, 27, 41 e a Mercedes-Benz Defar é a recordista da competição com 14, 39, 11. Prova que traz também a etíope Ejigu, que deu muito trabalho, mas é campeã mundial apenas. A BIEGES, atleta turca, campeã europeia nos 10 mil metros. Prata nos 5 mil, nos 10 mil, nos Jogos Olímpicos de Pequim. Teve um ano sensacional a BIEGES. Molly Huddle, dos Estados Unidos. Recordista americana dos 5 mil metros. E essa daí é a melhor do mundo esse ano, 14, 27, 41. Campeã mundial no passado nos 5 mil, hein? Viva Xeruó. Viva Xeruó fez uma volta final nos 5 mil metros no passado. Fabulosa, 58 segundos. Impressionante o que ela fez lá em Berlim. Lá em Berlim, o Sport TV mostrou ao vivo. Agora, Chitay Echete do Bahrein. Etíope de nascimento. Ela participou do campeonato mundial de cross-count, se colocando na décima posição. Essa tem experiência, hein? Jéssica Augusto é de Portugal. Foi bronze agora nos 10 mil no campeonato europeu. Recordista portuguesa dos 3 mil com o status. E a nona melhor marca do mundo esse ano, 14, 37, 0, 7. Blanca Vazic passou alguma coisa, hein? Passou, passou. Pela vibração do público, aí está Megan Metcalf. Pedalha de ouro no Pan-Americano do Rio em 2007, finalista nos Jogos Olímpicos de Pequim. Aí outra fera. Centaeru Yejigu. Canaí de ópera. Pedalha de bronze no Mundial Indor, Indorra. Quarta no Mundial Júnior, nos 3 mil metros. E quarta no Mundial nos 5 mil metros. E aí a Zaki Amirichu da Tanzânia. Prova em 12 voltas e meia. Com duas grandes adversárias, três grandes adversários, né? A Turca, Abiyel Guessi, Sheru Yejigu e Yejigu. 5 mil metros. Ali o recorde mundial, marca de campeonato. Record mundial do tiro Neste de Baba. Record de campeonato da Moçelé Defar. E a prova está valendo. 5 mil metros. Nenhum pé antes da largada pode tocar a linha contínua. E como gosta sempre de puxar a prova, Abiyel Guessi parte para frente. Ela que é a campeã mundial, a Turca. E muito eclética, ela corre distância, corre em nível mundial dos 800 aos 10 mil metros. Olha, a chance é boa de termos uma nova marca de campeonato. Já que a melhor marca do ano é 14,27. E o recorde de campeonato é 14,39. Aí a gente está regando o salto em altura. Com a Green. Conseguindo passar agora a marca, hein? A última tentativa. 1,92. Aqueles gritos todos foi porque Blanca Vazic passou fácil o 1,92 talvez. Pois é, ainda agora para 1,95. Aí é Magueno. A sueca. Voltamos para a pista com Abiyel Guessi da Turquinha em primeiro. Lembrando que daqui a pouquinho, aqui, depois do atletismo da Copa Continental e o US Open de tênis. Cobertura completa aqui no Esporte V2. Passamos no ritmo moderado, né? 1,12 por volta significa 15 minutos cravados nos 5 mil. Quer dizer, bem conservador ainda. Vem Abiyel Guessi puxando. Vizite, vai e ajuda. Isso é legal. Realmente é muito legal. Vamos ver, né? Não conseguiu. Talvez só encontre isso. O único esporte onde se encontra isso, esse apoio. Essa solidariedade. Essa solidariedade apenas no atletismo. Ela tocou com o quadril ali quando estava tentando passar o sarrafo. É, e por isso mesmo... E a Blanca falando que o sarrafo ali está na altura de 1,95. 3 e 13, que passagem é essa, gente? Mil metros, hein? Faltando ainda 4 mil metros. Muito lento, muito lento mesmo. Novamente... Mas essa é uma característica que você vem falando a todas as provas. Está acontecendo nesse campeonato. Acontece um pouco, por exemplo, em Campeonato Mundial, quando está no verão, no calor e tudo mais. Mas a tendência aqui... Olha só. Vamos lá, porque é um momento importantíssimo. E o público marca direitinho o tempo das palmas dela, né? Que luxuoso do público. Muito bem. E principalmente em casa, né? Ela é descrito. Vamos lá, vamos para o salto da Blanca Brasil. Passando de maneira brilhante, Blanca Brasil. Parabéns, hoje. Muito bem. Voltamos aí para a prova dos 5 mil metros. Prova feminina. Emoções no campo, na pista. Esse é o atletismo. Emoções a todo momento. E a Copa Continental aqui na tela do Esporte de 2.600 metros. Essa volta foi absurdo. 1 minuto e 33, eu nunca vi isso. É muito lento. Ritmo de trote para esse nível, né? É. Ritmo de 4 minutos e pouquinho por quilômetro. Elas estão acostumadas a correr a 2,55 por quilômetro. 2,52 por quilômetro. Vai ser divertido ver as duas últimas voltas, hein? Porque elas estão muito fáceis. E isso tem acontecido nessas provas mais longas. Sistematicamente, é. É verdade. Agora a presença... Salta em distância. Lúlia Tassarova. Alga Ripacuva está liderando com 6,62. Olha, eu acho que esse salta a Ripacuva perde, né? A liderança. A tarazouva foi muito bem. Nada de uns bequistão. Ela é 6,60 a marca. A tarazouva tinha saltado 6,50. O jogo muito bem, acaba de coerção. Só deixando de sobra 5,4 centímetros. Aí a tata de projeção. Finalizou bem. Finalizou muito bem. Volta continental de atletismo. Aí a Yulia Tassarova, do Uzbequistão. Ásia Pacífica, né? Como a Ripacuva, que é do Cazaquistão. É, ela assumiu a liderança com 6,70. Agora, Emma Green. Para a última tentativa, em 1,95. Muito concentrada. Expressão séria. Vai tentar passar por 1,95 pela última vez. A Blanca Belazic já foi, já passou. Ela lembra um pouco a grande Kaiser Bergpistão. Atleta sueca também. Uma grande atleta. Tanto no saltão fundo, quanto no... Deputado. A certa agressividade ali nas expressões, no comportamento. Buscando uma força em Emma Green. Ali, Blanca Belazic também batendo as palmas, ó. Também ajudando a companheira, que vai tentar passar de 1,95. Legal essa imagem. A adversária sendo ajudada pela sua companheira. Vamos ver. Passou! Passou! Na última tentativa, Emma Green. Legal. Continua viva a disputa entre as duas. Uma disputa quase que em glória para Emma Green, né? Mas continua na briga. Passou ali raspando. Está no limite do limite técnico dela, hein? Não vai muito longe, não, provavelmente. Não tem vida muito longa nessa prova, não. Fora nessa competição. No salto triplo. E agora no salto distância, ela está com 6,60. Está na terceira colocação, que Savine passou agora na última tentativa. Essa é a última tentativa para ela. Para a Rikpakova é tudo ou nada, hein? Pois é. Tudo ou nada? Mais ou menos, hein? Eu acho que ela vai ficar na segunda colocação. Se houver um toque de braço mais para trás, ela vai ficar na segunda colocação, Rikpakova. E aí, o Ligene Savine, o Cuba, conseguiu esperá-la. Vamos ver o resultado final. Muito simpático. A mesma atitude... Ah, ela queimou. Queimou. A mesma atitude que ela teve no triplo, né? Quando cumprimentou os árbitros. É. Quase que cumprimenta um a um. Vamos acompanhar a minha parte final da prova dos 5 mil metros. Começou a melhorar um pouquinho, mas mesmo assim, 1,18. O que é isso? Muito baixo o ritmo. Para quem está assistindo, é legal, porque as duas últimas voltas vão ser simplesmente alucinantes, né? Mas eu acho que não é o ideal. Para uma prova de alto nível começa. Talvez você final de temporada, Lauro? Não sei. Talvez porque está um pouco quente lá. A noite talvez esteja um pouco quente. Então, os atletas estão deixando para fazer força no finalzinho. Duas das principais adversárias nessa prova estão ditando o ritmo de prova, só que o ritmo bem suave demais para o nosso gosto. Aí o arremesso do peso para o feminino. Pelo estilo, me parece Valérie Ville. Vamos ver. Ela mesmo, que atualmente chama-se Valérie Adams. E com esse lançamento, ela assume a liderança com 20,86. Valérie Ville muito jovem. Ela que venceu tudo a partir de 2008. Campeonato de Jogos Olímpicos, Campeonato Mundial, Campeonato Mundial em Dó. O que botasse na frente, ela traçava. Muito bem. Para os homens, o peso é 7 quilos, 260 gramas. Para as mulheres, em torno de 4 quilos. Aí o arremesso. Mais uma vez, a Valérie Adams. Ela ainda executa a forma tradicional do arremesso. Sem giro. Poucas atletas mulheres fazem. 20,86. Melhorou a marca e agora vamos para a definição aí dos 5 mil metros. É pelo tempo que elas estão fazendo as voltas, ainda não é um grande momento de definição. Que essa prova vai para cima, um pouquinho acima dos 15 minutos. Vivian Cheruiô está ali na frente. Jéssica Augusto de Portugal é a segunda. Pelas feições. Quem está na frente ali é a Ejigu da Etiópia. É outra feríssima. Talvez um dos grandes nomes nessa prova hoje. Jéssica Augusto faltando 4 voltas. 4 voltas para terminar. Muita coisa pela frente. Muito bem. Vamos dar uma olhada agora no que está acontecendo lá no Complexo de Flux. A melhor marca do ano é de 2,5 de Chauté Howard Lowe dos Estados Unidos. Dois metros para Blanca Vlasic. A Vlasic entrou com 1,88. Passou na primeira. Passou na primeira 1,92. Passou na primeira 1,95. Simplesmente ignorou 1,98. Foi para 2 metros. Ela está passando de primeira 1,98. Está bem demais. Vamos ver agora, hein? Dois metros agora. E o estádio inteiro apoiando, batendo palmas com Blanca Vlasic. Que imagem, hein? E é o estádio onde ela treina diariamente, né? Ela pega o split. Vai tentar superar. Dois metros. Blanca Vlasic. Sensacional. Extraordinária atleta. Extraordinária. Dando um show para o seu público. Que beleza. Campeão Mundial em 2007, 2009. Medalha de Prata em Pequim em 2008. Um grande nome do atletismo internacional. Campeão Mundial em Dora em 2007. Impressionante. Tocou suavemente ali o calcanhar direito. Uma marca do ano 2,05, hein? Já, já ela vai tentar. Agora vai lá de novo, seu técnico. Que o Aqqia acompanha em todos os eventos. Essa comunicação acaba ficando difícil em alguns grandes eventos. Ali está um pouco mais fácil. Ela consegue se aproximar e consegue conversar. 5 mil metros a prova. Normalmente esse diálogo acontece gestualmente. Muito bem. E a gente vê aí a prova com a Vivian Xeruiu agora assumindo a ponta. Com a Ejigu em segundo. A passar nos 4 mil foi legal. Foi para 3 e 2. Foi o mil metros mais rápido. Foi do 3 mil para o 4 mil. Acho que agora virou prova. E a Elva Beileges da Turquia, campeã mundial, entra também na disputa. Mas vem a africana ali por fora. A Vivian Xeruiu. Também a Metcalf. A Ejigu da Etiópia em segundo. E a Mirishu assumindo a terceira posição. Disputando ali com a Rudol. Última volta. Agora é a prova de verdade mesmo, hein? Agora é para valer. Xeruiu está na frente. Veja aí. Cinco atletas com chance. A campeã mundial, a Beileges, vem por fora. Ali tentando passar. Foi definitivamente fechada pela Zaki, a Mirishu da Tanzânia. Vai ficando para trás. Vivian Xeruiu está na frente. Camisa, camiseta número 114. 142. E a Sentai Ejigu da Etiópia em segundo. A Rudol dos Estados Unidos vem em terceiro fazendo força, hein? Molly Rudol dos Estados Unidos. E já vão ficando para trás ali a Mirishu e também a campeã mundial, a Beileges. Vem a Xeruiu na frente, porém com a companhia da Ejigu. Ejigu afetou o ritmo, hein? Está no vácuo a Ejigu. Vai tentar ultrapassar. A gente em cima da Xeruiu. Últimos metros. Xeruiu na frente. A briga entre as ruas pela medalha de ouro. Lá vem à frente. Xeruiu. Ejigu vai tentar passar. Agora não deu. Foi embora. Foi embora. A Vivian Xeruiu. Não tem jeito. E foi embora a Vivian Xeruiu para passar e levar. Vamos ver o tempo. 16,05, 75. Ejigu chegou em segundo e a Mandel chegou em terceiro, hein? Fizeram a prova para a Xeruiu, né? Ela que tem a melhor volta no mundo. Nas últimas voltas de 5 mil dos 3 mil metros. Deixaram para definir com ela na última volta. Descansando por cima. É brincadeira. Sensacional aí Vivian Xeruiu. Grande vencedora. Olha a Ejiguu. Entrou ali na última curva coladinha. Manu tinha a menor chance. Ela tinha que ter feito isso 3 voltas atrás. E olha a expressão lá. A diferença da expressão de uma para a outra, né? A Xeruiu já sabia que ia vencer a prova. E a Ejiguu ali fazendo o máximo de força. E aí no finalzinho disparou a Xeruiu. Olha só a diferença. Ainda inteira. Bem coordenada. E a outra ali atrás, ó. Olha lá. Isso é muito legal esse contraste. Aí Emma Green, final do salto em altura. Vai tentar passar aí a casa de 2 metros. Emma Green tentou desesperado para 2 e 2, hein? Ela não passou a primeira tentativa em 2 e 1. Em 2. Foi para 2 e 2? Foi para 2 e 2. Vai arriscar tudo agora, então. Não consegue. Na subida já tinha atingido o sarrafo. Ainda tem mais uma tentativa, mas... Está difícil. Lembrando que a Blanca Vlasic já passou por 2 metros na primeira tentativa. Como em todas as outras marcas. É, vai agora para 2 e 2. Lançamento do dado, Matias Desorro. É o alemão que até o momento lidera com 80 cravado. Ele cravou 80 a 0 a 0. Torquio Danci ainda não se apresentou. Esse talvez seja a repetição da recuperação do lançamento do Desorro. Desordo. Não, passou nos 80. É a segunda tentativa e que segunda tentativa. Na primeira ele cravou 80. O norueguês Andreas Torquio disse que ainda não participou. E aí o lançamento do Darbo. Vamos ver na nova marca dele. Torquio disse que é a melhor marca do ano. 90, 37. Impressionante. 81, 93. Sai dançando o Desordo. E olha aí, ó. Está marino. Acho que o recorde do campeonato está ameaçado em 2 e 4. Está próximo mesmo. Próximo dia dela vai ser essa. E não houve um erro sequer da Blanca Velazic. Isso é bom que ela não se desgasta tanto executando saltos, né? Ela teve até agora 5 saltos e já está em 2 e 2. Muito bem. 2 e 5 a melhor marca do ano. Conversa dela com o treinador. Olha que já saltou 2 e 8. É isso daí o treinador dela. Emma Green, segunda tentativa para 2 e 2. 1 e 98, ela já pulou para 2 e 2. A sueca. Não deu. Já na ascendente. Tinha tocado no sarrafo. Se despede do público. Emma Green, da Suécia. Aquele senhor de bigode que aparece ali é o pai dela. É o Jojo, que é o treinador-chefe da equipe. E ela é treinada pelo pai dela e pelo Marinovich, seu treinador pessoal. Blanca Velazic. Blanca Velazic. E essa aí é a Emma Green. Cumprou a missão dela, fica em 2 e 2. Não passou de 2 e 2. Parou no 1 e 98 e ali Blanca Velazic. É, já que falamos do treinador da Velazic, a gente fala da Emma Green também. É o mesmo treinador do Christian Olson. Marino está animado, hein? O mascote aí da Copa Continental. É o senhor Tregaro. Muito bem. Já Blanca Velazic vai tentar atingir a melhor marca do ano. É, eu acho que ela vai pedir 2 e 5, né? Deve ser, para estabelecer uma nova marca, um novo recorde da competição e a nova marca do ano. Já que falamos em saltos, ele está a tentar matar 2 coelhos com apenas uma caja dada. Mais uma vez conversando com o treinador, que é a referência, que é a orientação. O Marinovich. Aí a estrela Blanca Velazic, grande, saltadora. Nos últimos anos, ela tem dominado a prova do salto em altura. Público excelente no estádio do Raduc. Em split na Croácia. Vibrando o público com Blanca Velazic. Agora, a 5 mil metros, o resultado. Vivian Cheruiu, Ejigu e Huddle. As três primeiras. América na frente por dois pontos apenas, hein? Aliás, estão revezando a América. E agora, com essa prova de vitória, a vitória no salto em altura, em segundo lugar também, a Europa vai acabar dominando, né? É isso aí. Torquildson tem a melhor marca do ano, 90-37. Que que é isso? Passa para a primeira colocação, ele estava em segundo com 78-94. Esse é o grande Torquildson. Multicampeão mundial, multicampeão olímpico. Ocupou o espaço do Ian Zelesny, né? E muito bem ocupado, por sinal. Ele tinha um grande problema dele, o finlandês Teropit Kamak. Que por conta de contusões no ombro direito, deixou logo no começo a temporada de 2010. Muito bem. Aí, Torquildson fez 84-81. É o primeiro colocado disparado. Ian Zelesny, da República Tcheca, durante muitos anos, foi o melhor do mundo e é o recordista mundial até hoje do lançamento do Dardo, 98-48. Lanca Vlasic, sendo incentivada pelo público no salto em altura. Ela vai tentar ultrapassar aí, 2-5. Já passou por 2-2. 2-5 para estabelecer a melhor marca da competição. Para empatar, né? Na competição, a melhor marca. É, e a melhor marca do ano no mundo. Isso. Chauté Howard Law tem 2-5, a melhor marca do ano. E para ser recorde da competição, que é de 2-4. Da Silvia Costa, ela vai tentar o recorde da competição. Aí, Blanca Vlasic. Do jeito que está saltando, dá para passar, hein? Ela que tem a melhor marca, 2-8. Vai para 2-5. Ela não teve ainda, hoje, o seu treinador, um salto mal sucedido, né? E o público vai saltar junto com a Blanca Vlasic, nas palmas. Aí, a mamãe Vlasic. 2-5. Se saltar, igual a melhor marca do ano, se passar pelo sarrafa, 2-5. E estabelece recorde da Copa Continental. Acelerando as palmas. Expectativa cresce. Blanca Vlasic vai voar. Lá vem a Blanca. Passou. Impressionante, Blanca Vlasic. O pai que me mora junto. E a mamãe também, a família toda. Blanca Vlasic é a melhor marca do ano. 2-5. E galando, Chauté Howard Law. E faz o recorde da competição. E com uma performance impressionante. Não teve um erro sequer até agora, até 2-5. Aplausos de pé para Blanca Vlasic. Aplausos de pé para Blanca Vlasic. Aplausos de pé para Blanca Vlasic. Dito importante. Ela pode buscar um recorde mundial, igualar ou até ultrapassar. Vamos ver o que vai ser. Olha, é do jeito que ela está, hein, Lauper? É do jeito que o treinador falou. Faz o que você quiser. Você manda. Vamos rever o salto de 2-5. Olha, a atmosfera é toda favorável, hein? Para de repente buscar, igualar ou passar um recorde mundial. E parece um sonho para ela. Na cidade em que ela nasceu, que ela vive, treina. No estádio em que ela treina. Está em casa. Vamos ver o que vai tentar aí Blanca Vlasic. 2 e 10. Se conseguir, é recorde mundial. Se conseguir, é recorde mundial. E um recorde que já dura 23 anos, hein? Uma noite inspiradíssima de Blanca Vlasic, hein? Ela vai tentar superar o recorde de Stéfica Costado e Nova da Bulgária desde 30 de agosto de 1987, que é de 2 e 9. E ela vai pedir... Quer dizer, isso talvez aconteça depois da final dos 800. Ah, sim. Inclusive, por favor, né? Para que a gente possa acompanhar esses dois grandes momentos. Até porque David Rubicha... Está na prova. E aí? Esse cara simplesmente, em uma semana, há pouco tempo, estabeleceu dois recordes mundiais na prova dos 800 metros. E o Cleberson David está aí também, o brasileiro. Um dos representantes da equipe das Américas. Na raia 8, Cleberson David. Muito bem, aí está Michael Rimmer, pela Europa, ele é britânico. Ele é de prata no campeonato europeu. Bom corredor de 1500, não sei como é que ele vai se comportar nos 800, hein? Já, já, Blanca Blasic vai tentar o recorde mundial no salto e altura. Agora, Belal Mansur Ali do Bahrein. De nascimento, John Diego do Quênia. Finalista nos 1500, também um grande corredor de 1500 metros, hein? Nick Simons, da América dos Estados Unidos. Foi sexto no campeonato mundial indoor e outdoor. Correndo muito bem esse ano para a casa de 1,43. Agora, Marcin Lewandowski, da Polônia. Esse foi o campeão europeu esse ano, nos 1500 metros, nos 800. Agora vai ser apresentado um cara que combateu dois recordes mundiais seguidos, que duravam 14 anos. É, aí está o extraterrestre. David Rudisha, do Quênia, 14101, recordista mundial da prova. 18 vitórias consecutivas nos 800 metros. Que coisa, hein? E ele tem só 21 anos. Saiu frustrado do Mundial em Berlim quando foi eliminado na semifinal, mas esse ano ele vem muito bem. Meu Deus. Tristan Garrett, da Austrália. O Rudisha, ele bateu o recorde mundial em Riete, na Itália. E uma semana antes, ele tinha batido o recorde também, né? E aí a gente está vendo o Cleberson, David, brasileiro, representando as Américas. Campeão sul-americano, segundo no pan-americano em 2007. 800 metros, duas voltas na pista. E já já o grande momento. Blanca Vlasic vai tentar bater o recorde mundial no salto e altura. Vamos ver como é que esse cara se comporta sem um coelho. O coelho é sempre um queniano amigo dele, que treina sempre com ele. Você já pensou se ele bateu o recorde mundial pela terceira vez? Vai ser difícil. Não tendo coelho para puxar o ritmo que ele quer nos 400, fica muito difícil. Mas ele é extraterrestre, né? Ele é extraterrestre. Desceu nesse planeta aqui de uma nave. Vamos ver. Começando a prova, David Rudisha, 800 metros do Quênia. Para você guardar bem aí, o número dele é o 521. É aquele ali que está em segundo nesse momento. Vai depender muito de como passar os 400. Vamos ver, vai ser importante passar. Cleberson dá uma fechadazinha, busca primeiro a liderança. Gosta de correr liderando. Vai ser difícil liderar Rudisha, hein? Muito bem, Rudisha está na liderança. Cleberson da Vídeo do Brasil é o segundo representando as Américas. Aí está David Rudisha. Ele é o seu adversário, David Rudisha. 1'41'01, a marca obtida por ele em Rieti. Há menos de duas semanas, na Itália, com transmissão do Sport TV. Puxando forte, sem orientação, mas puxando forte. Vamos ver como é que ele passa. Muito bem, 400 metros. Vamos ficar de olho na parcial. Cleberson da Vídeo é o segundo. Ali o brasileiro. Passou lento demais. Lento, lento, né? David Rudisha, em uma semana, bateu duas vezes o recorde mundial dos 800 metros. Uma estrela do atletismo, 600 metros, 1,16 a parcial. Lá vem ele. Ele é capaz de efeitos incríveis. 21 anos. Tenha no público de pé. Que momento maravilhoso. Cleberson da Vídeo, em um segundo. Cleberson da Vídeo, em um segundo. David Rudisha vai chegar perto do recorde mundial. Que é de 1,41. David Rudisha vai chegar muito perto dessa marca impressionante. 1,43. Cleberson da Vídeo foi atropelado no final. Literalmente. David Rudisha vai chegar muito perto dessa marca impressionante.